Vou entrando na madrugada Em mim uma voz calada Um verso esquecido Que ficou você em esperança Sou sorte sem mesmo um pensamento Cortando a brisa o vento O silêncio que restou Sigo solto no espaço infindo Morto descalço vou sem porto Sem passo, sem chegá-lo Na vida, no amor, na madrugada Perdido no vazio do seu olhar Desço estrado, horizonte aberto Nada E no céu suspenso o tempo Parece que parou Deixando o céu erguido Seu vulto distorcido Sorriso incontido Zombando Sigo solto no espaço infindo Morto descalço vou sem porto Sem passo, sem chegar Vou na vida, no amor, na madrugada Perdido no vazio do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Amém.